Os policiais rodoviários federais da 6ª Delegacia da PRF, que atuam no trecho de 642 quilômetros da divisa do município de Nova Mutum até a divisa com o estado do Pará, estão intensificando as fiscalizações na BR-163, para evitar que os manifestantes obstruam a rodovia novamente, principalmente agora neste feriadão prolongado, que é o feriado da Proclamação da República. Ao todo, a PRF trabalha, atua na fiscalização com oito viaturas e 28 policiais diariamente, contando com o reforço da Força Nacional. Segundo o chefe da 6ª Delegacia da PRF, Felipe Dias Mesquita, desde segunda-feira, com a chegada do reforço dos colegas das Forças Armadas, a Polícia Rodoviária Federal tem percorrido a BR-163, monitorando a movimentação dos manifestantes, que após desbloquearem a rodovia, permanecem acampados às margens da via. Diferente de anos anteriores, quando neste período era realizada a Operação Proclamação da República com blitz e radares de velocidade, para evitar acidentes por conta do aumento de veículos em decorrência do feriado prolongado, a PRF fará monitoramento sem radares, apenas acompanhando, apenas com acompanhamento, para garantir a trafegabilidade na via.